Agora que você já foi campeão do mundo e mesmo assim não sentiu quase nada quando você levantou a taça, o que é que você quer agora, pancada? Qual é a sua grande aspiração? Dá a volta por cima. Como assim, volta por cima? Dá a volta por cima. Que volta por cima, você é campeão do mundo, arrombado? Mas não acabou. A gente acabou de chegar de um lock-in que a gente perdeu no primeiro jogo. Tá, mas peraí. A gente tem que se provar de novo. A gente tem que se provar de novo. Lógico que tá embaixo. Ficamos em 17h32 no campeonato. Não, mas olha o campeonato, porra. Pelo amor de Deus, não. Não. Não importa o tipo do campeonato, a gente quer estar no topo. Então se a gente não conseguir uma vez, a gente tem que se provar de novo. Deve ser por isso que, deve ser isso que me motiva até. O, sei lá, o renascer das cinzas. Então essa é a tática? Tipo, perde pra ser campeão do mundo no final do ano? Será? Vamos descobrir. Se os caras ganharam o Champions esse ano, é isso. Nunca mais deixem um pancada perder, deixa ele ganhar o primeiro campeonato do ano. Aí ele não ganha mais, tá ligado? Pra empurrar o resto da barriga. É, tipo, ah, ganhamos. Pra não ficar revoltado e querer calar a boca dos outros, vai. Você sente isso agora, de, tipo, a necessidade de dizer, tipo, tomei a decisão certa, vou mostrar pra vocês que eu sou foda? Ou vai ser uma consequência do trabalho? Isso daí sempre tem. Acho que isso daí sempre me acompanhou, desde quando eu comecei a jogar. Porque eu não faço ideia, mas eu acho que sempre me acompanhou. Tipo, vou mostrar que eu sou bom, vou mostrar, tá ligado? E é isso. Acho que isso daí é uma qualidade boa pra mim jogar. Porque nunca faz eu ficar pensando, putz, eu não consigo, tá ligado? Eu penso diferente. Eu penso, eu vou mostrar pra você que eu posso. Que eu faço, tá ligado? Que eu sou bom. Então, né, que é lá, você é ruim, o cara aceita, tipo, putz, eu sou ruim, vou parar comigo, não é assim. Eu sou ruim, então vou ficar melhor que você. E vou ganhar de você, vou mostrar que eu sou bom pra caralho. Exatamente. Isso daí sempre foi um bagulho meu desde novo, tá ligado? No Masters que você ganhou lá, o primeiro que você chorou, você chegou a falar isso na entrevista? Você chegou a falar alguma parada, tipo assim, é, porque tinha muita gente que tava desacreditando de mim, não sei o quê, lá, lá, e agora ganhei pra aprovar. Você falou? É, eu acho que inclusive desse time, aí, até eu queria saber, quando formou o 5, você era o mais underrated, que a galera não olhava mais, e você acabou se tornando uma peça absurda do time, porque a pancada não erra tiro, você saiu de, pancada tá ali pra, tipo, pancada é... Muito por causa das coisas que se inventaram sobre mim, eu fiquei meio que, tipo, com esse negócio por cima, tá ligado? O pessoal sabia que eu era bom, só sabia que eu tinha mira, não sei o quê, mas os feedbacks que, fantasmas, tavam acabando com tudo, tá ligado? Os feedbacks de quem nunca nem jogou com você, né, que, sei lá... Tavam acabando com tudo, entendeu? Tavam acabando com tudo, não importava o quão boa fosse, essas coisas ficavam por cima, tipo, sempre vinha antes, putz, esse cara é tóxico, esse cara não dá pra jogar com ele, tipo, tá ligado? Montar o time com esse cara é uma bomba relógio. Provavelmente essas coisas é o que sempre vinha antes, se alguém pensasse no meu nome pra contratar, tá ligado? E você olha hoje pro cenário e você acha que a galera olha pra você e fala, cara, o Pancada é referência. Pô, eu acho que eu fiz o que eu te disse, né, eu calei a boca de quem falava. Isso aí. Esse era o objetivo desde o começo, e agora vamos ver, né, vamos fazer de novo. Toda sorte do mundo, então, que consiga fazer isso e muito mais.